Guerra civil nos Estados Unidos, uma crise em que levou o estado do Texas a declarar praticamente uma rebelião contra o governo federal, contra a Suprema Corte, e que tem sido apoiado por outros 25 governadores republicanos, tem elevado as tensões nos Estados Unidos. Tudo isso gira em torno de um conflito sobre o controle da fronteira. O número de imigrantes ilegais tem disparado no estado do Texas, e isso tem feito com que o governador tenha endurecido as medidas para controlar a fronteira, enquanto o presidente Joe Biden defende um afrouxamento dessas mesmas fronteiras. Você não vai passar! Mesmo estando sob grande pressão eleitoral, boa parte dos eleitores democratas entendem que sim, deve haver um endurecimento do controle de fronteira. O próprio prefeito dessa cidade do estado do Texas, que é Eagle Pass, é democrata, e declarou estado de emergência, porque em só uma semana teve que lidar com mais de 10 mil imigrantes ilegais. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer o canal, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e também lembrando que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir para essa pré-candidatura, eu tenho que vencer uma barreira grande dessa guerra que nós vamos viver contra as esquerdas e a extrema-esquerda aqui na cidade de São Paulo, para não deixar que o partido que tenha a pior administração das 100 maiores cidades do país assuma a maior cidade da América Latina, que é a cidade de São Paulo. Eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda, eu preciso vencer a barreira do desconhecimento. 65% da cidade de São Paulo ainda não conhece, ainda não ouviu o meu nome, então eu preciso que você me ajude a espalhar o meu plano de governo, que é o mais avançado e o melhor dentre todos os pré-candidatos. Se você quiser fazer parte desse projeto, eu peço que você se inscreva aí no link do Projeto Muda São Paulo. Muito bem, toda essa crise envolvendo os Estados Unidos que tem elevado muito as tensões no país e é importante a gente ficar de olho, mesmo porque a dinâmica do poder nos Estados Unidos é muito diferente do que aqui no Brasil. Primeiro, que o modelo americano é de fato uma federação, de fato são estados que se uniram num governo federal. O Brasil é o contrário, é um governo único que se dividiu em estados e isso teve um efeito terrível para o nosso país, que é a hipertrofia, que é o excesso de poderes centralizados em Brasília, no governo federal, e a falta de poder e a impotência dos Estados. Nos Estados Unidos, a maior parte da legislação fica a cargo dos Estados. Legislação penal, legislação de trânsito, a maior parte dos diplomas legais são de responsabilidade dos Estados. Então, há Estados em que, claro, a Constituição americana, por exemplo, garante o porte de armas para todo cidadão americano, mas há Estados que fazem o controle mais rigoroso. Não se pode proibir o porte de armas, mas se pode restringir, pode-se fazer exigências. Em alguns Estados essa legislação é mais frouxa, em alguns Estados essa legislação é mais rigorosa. Legalização de drogas, por exemplo, há Estados em que a maconha é legalizada, há Estados em que ela não é. É um modelo em que, de fato, os Estados possuem poder para ter um governo que esteja de acordo com a sua população. Eu defendo esse modelo de federação para o Brasil. Acho que faz muito mais sentido, inclusive do ponto de vista do que a gente chama de votar com os pés. Para as pessoas que se identificam mais com o governo de determinado Estado, com as leis de determinado Estado, com os costumes e com a cultura de determinado Estado, possa se mudar para esse Estado, vendo que as políticas públicas que estão sendo implementadas em outro Estado estão dando certo, estão funcionando melhor do que em outros. Há Estados nos Estados Unidos, por exemplo, Utah, que é um Estado muito religioso, em que há uma restrição do nível de álcool nas bebidas. E a população se dá bem com isso, tem o apoio maciço da população, é restrita a venda de álcool a partir de determinada porcentagem de teor alcoólico nas bebidas. E há outros Estados que não há nenhum tipo de restrição, que a legislação é mais liberal, por assim dizer. E também os cidadãos estão de acordo com isso, dá certo, funciona, as pessoas se dão bem com as leis dos seus Estados, elas estão adequadas para a realidade de um país das dimensões dos Estados Unidos. Não faz o menor sentido. Um país do tamanho do Brasil tem a mesma lei de norte a sul, sendo que os Estados têm realidades tão diferentes, tão costumes diferentes, pessoas diferentes. Enfim, eu acredito que esse modelo seja muito mais funcional e dê mais autonomia para os Estados, e até crie uma competição de quais Estados possuem as melhores políticas públicas, fazendo justamente o que eu acabei de falar, sobre essa questão de votar com os pés, das pessoas poderem se mudar para os Estados, com que elas mais se identificam com aquelas políticas públicas que estão sendo implementadas. Mas eu disse tudo isso para dar dimensão do que é o Estado americano, do poder que o Estado americano tem para se opor a uma decisão da Suprema Corte, a uma decisão do governo federal. Biden ingressou na Suprema Corte americana porque alegou que a Guarda Nacional do Texas não estava permitindo que os agentes de imigração do governo federal ingressassem ali na fronteira e fizessem o controle da fronteira. Por cinco votos a quatro, a Suprema Corte deu uma decisão favorável a Biden no sentido de permitir, exigir que o governador do Texas retirasse as cercas de arame farpado que ele colocou para fazer o controle da fronteira no seu Estado, que como eu coloquei, está vivendo uma crise humanitária devido ao excesso de imigrantes ilegais. E as fronteiras, o arame farpado vem justamente para fortalecer esse controle nas fronteiras. Acontece que até agora o governador não cumpriu a decisão e o prazo para cumprir a decisão já passou. E ele teve o apoio de 25 governadores republicanos e afirmam que, na realidade, o Estado do Texas está agindo de acordo com a Constituição, que a medida do governo federal é ilegal, é inconstitucional, não deve ser cumprida pelo Estado do Texas e é que ele tem o dever de fazer o controle das fronteiras pelo bem da sua própria população e pela defesa da soberania nacional, coisa que está prevista na Constituição americana. Diferente do Brasil, os Estados americanos possuem polícias e guardas nacionais muito mais poderosas. Salve engano, não há restrição de calibre. Eu lembro a vocês que, no Brasil, as polícias militares já tiveram um poder muito maior do que tem hoje. A restrição de calibre para policiais militares surgiu no governo Getúlio Vargas depois da Revolução de 1932. Quando São Paulo se rebela contra a ditadura de Getúlio, contra o autoritarismo de Getúlio e exige uma Constituição, já que a antiga havia sido rasgada pelo golpe do Estado Novo, você tem a guerra da Revolução de 1932. São Paulo acaba sendo derrotado, apesar de, pouco tempo depois, o governo federal ser obrigado a fazer uma nova Constituição. A época da guerra, São Paulo é derrotado e aí o governo federal impõe uma série de medidas que enfraquece os Estados, especialmente o poder bélico dos Estados, para que eles não pudessem resistir ao autoritarismo do governo federal. Então, a nossa restrição de calibre vem daí. As nossas polícias militares possuíam um poder bélico muito maior do que é permitido hoje e essa restrição vem justamente na centralização de poder causada por Getúlio Vargas e ali, do governo Getúlio também, que você tem uma distorção do Pacto Federativo e que, especialmente com outros estados também, mas especialmente os estados de São Paulo, passa a mandar muito mais dinheiro para o governo federal do que receber, né? E passa a ter repasses mínimos ali do governo federal. Então, nos Estados Unidos, essa realidade é diferente, os estados possuem mais poder, os estados possuem mais autonomia e daí o poder de resistência contra essa decisão que os governadores republicanos consideram inconstitucional e ilegal e daí o apoio ao governador do Texas. Eu vou ler aqui a decisão de permitir a retirada das barreiras de segunda-feira, dia 22, é considerada uma vitória para o governo Biden. A disputa em curso para a fronteira de Eagle Pass não é o único embate legal entre os Estados Unidos e Texas. O governo do Biden já processou o governador em janeiro de 2023. À época, uma barreira flutuante de 300 metros de comprimento foi instalada no Rio Grande. Uma pessoa foi encontrada morta no local. Na quinta-feira, dia 25, 25 governadores republicanos divulgaram uma carta aberta em apoio ao governador do Texas. Então, meus amigos, é importante a gente ficar atento a essa crise nos Estados Unidos para saber qual vai ser o desfecho se não houver o cumprimento por parte do estado do Texas dessa decisão da Suprema Corte. Está criado um impasse. E aí, o que será feito? O que o governo federal, o que a Suprema Corte fará contra 25 estados se rebelando, argumentando que o direito constitucional de autodefesa do estado está sendo violado por essa decisão da Suprema Corte e por essa decisão do governo federal? Pode haver uma nova guerra civil nos Estados Unidos? Vamos acompanhar. Eu mantenho vocês informados. Um abraço. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar o MBL